Olá querido, eu sou o pastor Wanderlei Andrade e este é o canal Palavra de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Hoje vamos meditar no tema Desfrute da Graça. Os psicólogos já chegaram à conclusão que empregamos 50% de nossas energias mentais e emocionais para reprimir lembranças penosas ou que entristecem. E aí nós temos que nos preocupar mais com aquilo que nós deixamos chegar à nossa mente, ao nosso coração, do que na verdade aquilo que falam, daquilo que acontece ao nosso redor. Apóstolo Paulo foi a pessoa que mais compreendeu e foi exato na revelação do que é a graça. E ele escreve, segundo a Coríntios 12, lá no versículo 9, quando ele diz que, orando a Deus, pediu que o livrasse de um espinho na carne, é assim que ele comenta o que está acontecendo com ele. E ele recebe a seguinte resposta de Deus. Quando nós olhamos para uma pessoa e quando as pessoas olham para nós, uma pergunta que a gente deve fazer é o meu rosto, as minhas ações, meus gestos, comunicam graça ou nós somos verdugos para as pessoas, punitivos, acusadores? O livro Despertar da Graça, de Charles Windows, eu gosto muito dele, me ensinou muito sobre a graça. E uma das coisas que a graça faz quando ela chega ao nosso coração é tornar o nosso rosto gracioso. Nós atraímos pessoas em vez de expelirmos as pessoas. E Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, ele diz Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação e assim transmita graça aos que a ouvem. O meu falar, o meu agir, será permeado daquilo que está no meu coração. Se tem espinhos, amarguras, se tem ressentimentos, o meu falar, as minhas colocações serão pesadas, serão carregadas dessas emoções. Mas quando a graça chega e restaura, ela torna o nosso falar, o nosso sorriso, a nossa comunicação leve, sincera, porém amorosa. E quando o apóstolo Paulo fala dele mesmo, ele tem muita tranquilidade para falar dele mesmo. Em três episódios, primeiro episódio em 1 Timóteo 1,15, ele vai afirmar que ele é o principal dos pecadores. A graça o alcançou de tal maneira, ele desfrutava da graça de tal maneira que ele não tinha problema nenhum em falar, eu sou o principal dos pecadores. Mas em outra ocasião, em 1 Coríntios 15,9, ele afirmou, eu sou o menor dos apóstolos. Ele não tinha problema de falar, que na verdade ele diz lá em que ele não era nem privilégio para ele, ele nem se considerava um privilegiado por ser apóstolo. Deus deu a ele esse privilégio, foi graça, ele entendeu isso. Foi graça de Deus me tornar um apóstolo. Então ele diz, eu sou o menor dos apóstolos. Mas à medida que ele avança na maturidade, no conhecimento da graça, ele afirma a mais alta expressão sobre ele mesmo, com o coração cheio da graça. Efésios 3,8, ele vai afirmar, eu sou o menor dos menores. Ali ele está dizendo, eu sou aquele pozinho que fica na balança, que não faz nenhuma diferença na quantidade, no peso, não altera o placar. A graça de Deus o alcançou de tal maneira que ele disse, eu não preciso ser nada, eu entendo que a graça de Deus me basta. Certa vez, Paulo suplicando que o libertasse desse espinho na carne, ele falou lá em 2 Coríntios 12,9, que nós já lemos, ele disse, eu só vou me gloriar nas minhas fraquezas. É assim que ele termina o versículo 10. Pelo que sinto prazer, nas fraquezas, nas angústias, nas tribulações, nas injúrias, nas necessidades, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O poder de Cristo para Paulo era mais importante do que a ausência de dores. Esse espinho na carne pelo qual ele está orando, nós não sabemos o que é. Me parece que é mais plausível, porque ele cita isso em Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 12, é que ele teve algum problema na sua visão. E ele foi necessitado de ajuda, e aí ele diz que a igreja de Gálatas o ajudou de maneira bem carinhosa e de maneira muito profínqua. Ele foi abençoado pela igreja em Gálatas. Então pode ser que ele tenha tido um problema de visão. E a lição que fica pra nós sobre o desfrutar da graça é que à medida que reconhecemos nossas limitações, reconhecemos nossas fraquezas, nós nos tornamos maiores depósitos, mais possibilidades da graça de Deus e do poder de Deus ser derramado em nossos corações. Porque até o poder de Deus derramado em nossos corações para nos usar também é puramente pela graça. Que Deus abençoe você, que você decida ser hoje um agente, um portador da graça de Deus manifestada a nós. Graça, favor e merecido. Somos o que somos, temos o que temos, sem nada merecermos. Isso é graça, reconhecer isso torna a vida mais leve, mais alegre, mais feliz. É o que eu desejo pra você. No início dessa semana, estude sobre a graça, desfrute desta graça. Está disponível a nós. Pare de ser tão ranzinza, tão amargurado, tão crítico, tão pegador no pé das pessoas. Seja mais cooperativo, seja mais leve. Sorria mesmo dos seus erros. A graça nos dá essa alegria também, de rir dos nossos erros. Deus abençoe você. Deus te faça um grande agente da graça de Deus e desfrute dela. Ela está disponível pra nós através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu para nos dar da sua graça. Deus te abençoe. Tenha sempre esperança. Eu sou o pastor Wanderlei Andrade e este é o canal Palavra de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse link com muitos amigos para que eles também sejam abençoados. Te vejo amanhã, se Deus assim permitir. Forte abraço.